Uma gari morreu depois de cair no poço de um elevador no Centro Cultural do Rio de Janeiro. Foi uma queda de 10 metros de altura. Na entrada do Instituto Médico Legal, a dor da sobrinha. Luana tinha acabado de saber da morte da tia. A gari, Irenilce dos Anjos Silva, de 44 anos, sofreu um grave acidente enquanto trabalhava na sede da empresa de turismo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Me ligaram avisando que ela tinha sofrido um acidente, que era para eu ir para o hospital, encontrar com ela lá no hospital, para saber o que tinha acontecido. O que a gente ficou sabendo foi que ela caiu no poço do elevador. De acordo com testemunhas, durante o expediente, a gari apertou o botão do elevador para subir para outro andar aqui da Cidade das Artes. Só que quando as portas se abriram, acabou caindo no poço, de uma altura de 10 metros. Irenilce foi socorrida no local por guardas brigadistas e levada para um hospital público na Zona Sul. Ela passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Irenilce era funcionária da Companhia Municipal de Limpeza Urbana há 13 anos e há três meses trabalhava na Cidade das Artes, um complexo cultural inaugurado em 2013. Em nota, a empresa de turismo do Rio e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana lamentaram a morte da gari e informaram que estão dando assistência à família. Irenilce não era casada e não tinha filhos. Para a sobrinha da vítima, fica a saudade e as lembranças da tia. Todo mundo que conheceu sabe que ela era uma pessoa muito boa, que tinha um coração muito grande e estava sempre disposta a ajudar todo mundo. todo mundo.